22, 22 Nico, Nicolás, pra deputado federal Eu decidi, eu vou votar Força, juventude, a esperança somos nós 22, 22 é digitar e confirmar Nico, Nicolás, pra deputado federal Eu decidi, eu vou votar Força, juventude, a esperança somos nós 22, 22 é digitar e confirmar Vamos em frente com trabalho, juventude, atitude Nicolás Ferreira, deputado federal 22, 22, eu já conheço A família em primeiro lugar Nico, Nicolás, pra deputado federal Eu decidi, eu vou votar Força, juventude, a esperança somos nós 22, 22 é digitar e confirmar Nico, Nicolás, pra deputado federal Eu decidi, eu vou votar Força, juventude, a esperança somos nós 22, 22 é digitar e confirmar 22, 22 Minas Gerais é Ossoberio, 22 23, 23, 23, 24, 24, 25, 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 25